Olha só as mansões que esses famosos abandonaram. O que aconteceu com a mansão do Chaves é inacreditável. Quando Roberto Gomes Bolanos perdeu sua vida, sua casa teve um fim chocante. O famoso Chavinho morou durante anos na sua mansão em Cancun. A casa avaliada em mais de 10 milhões era um verdadeiro luxo e tinha uma vista invejável. O interior da mansão contava com sete quartos e nove banheiros, além de um belo jardim do lado de fora. Infelizmente, o artista perdeu sua vida em 2014 e sua esposa não conseguia cuidar da casa sozinha. E isso fez com que ela colocasse a casa à venda. Mas até hoje, ela nunca conseguiu vender a casa. E o motivo é chocante. A verdade é que as pessoas acreditam que o espírito de Bolanos ainda vive lá. Os vizinhos ouvem sons de vozes à noite e mesmo com o imóvel vazio, eles escutam portas abrindo e fechando. E outros moradores do bairro afirmam ver a sombra de Chaves andando pelos cômodos. Verdade ou não, isso acabou assustando os compradores e fez com que a casa ficasse abandonada. Michael Jackson abandonou sua mansão e o estado dela hoje é assustador. Quem vê o estado da casa não acredita que esse imóvel custou quase meio bilhão de reais. Isso porque o rei do pop investiu pesado para criar a casa dos seus sonhos. Ele tinha um zoológico com mais de 150 animais e um verdadeiro parque de diversões. Mas o sonho de Michael acabou virando um pesadelo. Quando uma tragédia aconteceu, o rei do pop enfrentou acusações sérias e teve a casa invadida por policiais. Felizmente o cantor foi inocentado de todas as acusações, mas o julgamento deixou Michael em sérios problemas financeiros. O cantor teve que gastar uma fortuna com advogados e em pouco tempo ele estava à beira da falência. As coisas ficaram tão ruins que o banco ameaçou tomar a casa de Michael e sem escolhas o cantor foi forçado a vender sua mansão. Isso levou a residência ao abandono e o estado dela hoje é inacreditável. A casa nem chega perto da beleza que já teve um dia e toda sua paisagem já perdeu a vida. Mas a casa de Mike Tyson é amaldiçoada e ele não teve escolha a não ser abandonar a mansão. A casa tinha sido construída por um político apenas alguns anos antes, mas ele foi preso por corrupção e perdeu a casa. Foi aí que a maldição começou e nem mesmo Mike Tyson conseguiu escapar. Em 89, o ex-campeão de boxe comprou a mansão e gastou uma fortuna para deixar do seu jeito. Ele colocou três gaiolas enormes para os seus tigres e uma banheira avaliada em 10 milhões de reais. Infelizmente, sua alegria não durou muito. Mike Tyson foi preso pouco tempo depois por fazer algo chocante. O boxeador passou dos limites e forçou uma mulher a ter intimidades com ele. Mas tem quem acredite que o motivo da sua prisão é muito mais sombrio. Muitos fãs do boxeador dizem que a casa é amaldiçoada e faz com que todos os seus donos acabem presos. Na época, isso parecia loucura, mas algo assustador aconteceu. Quando saiu da prisão, Mike estava falido e vendeu a casa por quase 7 milhões para conseguir pagar parte de sua dívida. Mas pouco tempo depois da casa ser vendida, seu novo dono também foi preso. Isso fez com que ninguém mais chegasse perto da casa e ela ficou completamente abandonada por um bom tempo. Até que em 2014, o imóvel foi restaurado e doado para uma igreja. E considerando tudo o que aconteceu por lá, só eles mesmo para dar conta.